Música 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 Vamos ponte a tirar isso aqui? Ponte a ele Música Tá firme Música Música Puxa a máquina um pouquinho pra cá Tão pouco Cogitou dar uma puxadinha Por um momento assim? Claro A gente sempre cogita Música 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 Eu peguei de suporte. Eu peguei de suporte. Eu peguei de suporte. Pronto. Vai voltar. Veja. Vai embora. Eu peguei de suporte. O resto sãoунд愛. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E aí